Música Muito bem, para iniciar o evento vamos convidar o Dr. Luiz Gustavo Bintin Góes que vai falar sobre histórico, concituação e classificação do coronavírus. O Dr. Luiz Gustavo possui graduação em ciências biológicas especialização em biologia molecular e tem uma ampla experiência na área de genética, biologia celular biologia molecular com ênfase em virologia atuando principalmente nos seguintes temas métodos moleculares de infecção viral vírus respiratórios humanos evolução e epidemiologia em vírus emergentes e morcegos e também, não menos importante aliás, o mais importante também coronavírus Dr. Luiz Gustavo, muito obrigado pela presença aqui eu tenho por favor Bom dia a todos muito obrigado pelo convite por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre os coronavírus então a gente vai tratar hoje sobre o histórico, a concituação e a classificação dos coronavírus vamos iniciar discutindo um pouco o que são vírus a origem da nomenclatura a partícula viral o genoma de coronavírus os hostereiros as doenças relacionadas a classificação o provável histórico e evolutivo o ciclo de replicação a origem histórico e evolutivo das coronavírus humanas os coronavírus emergentes os coronavírus de morcegos e a origem desse possível novo coronavírus então vou iniciar a palestra não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso mas o que seria um vírus o vírus ele contém o material genético DNA ou RNA ou seja, não apenas DNA como células humanas ou bacterianas o material genético ele é envolto por uma proteína ou um envelope em alguns casos e os vírus se replicam através do arranjo de componentes produzidos em células hospedeiras gerando um grande número de novos vírus então aqui a gente percebe em frente nessa figura a membrana celular e os vírus brotando nessa célula e aqui o novo coronavírus em amarelo então os vírus eles são parasitas intercelulares obrigatórios infecciosos formados por material genético DNA ou RNA envolto por uma capiblioteca podendo conter o envelope derivado da membrana celular da hospedeira eles se replicam apenas dentro de células e essa necessidade se dá essa necessidade que as células hospedeiras se dá pelo fato de necessitarem de blocos moleculares como aminoácidos e microcídeos da maquinaria de síntese plantéica e da energia que a célula possui então todos os vírus uma vez dentro da célula eles têm de gerar um RNA mensageiro que vai ser traduzido em proteínas através de fibossomos da célula hospedeira ou seja na verdade eles são parasitas do maquinário de síntese proteica da célula agora entrando mais na área dos coronavírus os coronavírus são vírus envelopados e eles têm essa classificação de corona porque ao microscópio eletrônico eles têm esse aspecto de corona o aspecto de coroa é provido principalmente pela proteína que a gente chama spike que é uma glicoproteína de membrana aqui representada por vermelho essa proteína aqui e aqui tem amarelo e como é que é o genoma viral ele tem uma o genoma é um RNA de polaridade positiva ou seja assim que o vírus entra na célula esse material genético viral já pode atuar como RNA mensageiro ele possui o genoma linear não segmentado e ele é o maior apresenta o maior genoma entre os vírus de RNA possui entre 27 e 32 mil bases basicamente a estrutura do vírus é dividido em genes que vão gerar proteínas não estruturais ou não estrutural proteínas as proteínas estruturais que vão compor o cápsido do vírus e proteínas acessórias e como exemplo de proteínas não estruturais nós temos proteases a polimerase e a queridá os coronavírus eles são encontrados geralmente em uma grande diversidade de espécies de aves e mamíferos diferentes mamíferos entre camelos girafas bovinos gatos cachorros suínos e eles estão geralmente associados a doenças respiratórias e entéricas porém também hepáticas e neurológicas então aqui é um quadro onde a gente tem os diferentes coronavírus qual é o hospedeiro e o sítio de infecção em vermelho aqui são os coronavírus humanos nós temos coronavírus humanos endêmicos e emergentes todas relacionadas principalmente a doenças respiratórias e o coronavírus é considerado um grupo com grande potencial de transmissão entre espécies diferentes e rápida adaptação a essas novas espécies principalmente a três fatores a alta taxa de mutação do vírus a elevada taxa de recombinação ou seja se dois vírus diferentes infectam uma célula você tem uma possibilidade de eles gerarem um vírus novo e o tamanho de geloma que dá uma plasticidade ao vírus o coronavírus ele é da Ognidovirales família coronavírus e é subdividido em quatro gêneros alfa e beta coronavírus encontrados predominantemente em mamíferos e gama e delta coronavírus encontrados principalmente em aves aqui é o quadro de coronavírus humanos e da relação evolutiva com os coronavírus animais os coronavírus humanos são representados aqui por uma pessoa então nós temos os alfa coronavírus são coronavírus endêmicos não emergentes o 229E e NL63 e você observa aqui uma certa relação com coronavírus animais aqui a linhagem beta coronavírus do clave B que engloba os coronavírus SARS e esse nome do coronavírus SARS coronavírus 2 as setas aqui indicam os eventos que a gente chama de espiloma ou seja quando o vírus muda de hospedeiro então o coronavírus 229E acredita-se que ele tenha sofrido um espiloma de alpaca mas a alpaca foi contaminada por um vírus de morcego no caso da SARS da civeta o morcego infectando a civeta e a civeta transmitindo esse vírus para o homem no caso do MERS que a gente vai tratar também o morcego coronavírus de morcego infectando caminhos e posteriormente de caminhos para o humano e os outros dois coronavírus endêmicos de pés coronavírus de linhagem A provavelmente oriunda de roedores então o coronavírus HK ou vírus ou vírus diretamente provável e o coronavírus OC43 seguido de um vírus do espiloma e do coronavírus bovino ou seja a gente observa uma estreita relação entre coronavírus humanos e outros coronavírus de outros animais e como é que é o histórico evolutivo desse vírus acredite-se que o vírus ancestral tem infectado inicialmente morcegos ou aves e então sofreu uma diferenciação sendo transmitido para outras espécies de morcegos e então sofrendo diferentes espilomas gerando o gênero alfa-coronavírus os beta-coronavírus clados BCID porém os coronavírus de os beta-coronavírus de clado A como eu disse anteriormente foi possivelmente gerado no evento de espiloma de roedores ou seja você tem a transmissão para diferentes espécies de roedores e então no evento de espiloma de roedores para esses outros hospedeiros e os gama e delta-coronavírus que são encontrados basicamente em aves você também tem alguns eventos de espiloma para mamíferos inclusive mamíferos aquáticos ou suínos no caso de delta-coronavírus e como é que é o ciclo de replicação o ciclo de replicação viral inicia com reconhecimento do spike ao receptor celular a liberação do genoma que é o RNA de polaridade positiva esse genoma vai ser transcrito em moléculas de RNA polaridade negativa que vão ser de template para geração de subsets de RNA mensageiros de polaridade positiva que vão gerar as diferentes proteínas do vírion você vai ter também a replicação do genoma viral e a formação do novo vírion e a liberação para a infecção de uma nova célula muito importante é o receptor o receptor está localizado no que a gente chama da proteína spike ou no caso espícula ele vai reconhecer o receptor celular que vai permitir esse vírus infectar a célula essa célula ela determina qual é o tropismo tecido-al de hospedeiro cada coronavírus vai ter o seu receptor e mutações e delações e recombinações do gene spike ele permite adaptação para novos tecidos hospedeiros então aqui nós temos uma representação da proteína spike a região vai reconhecer o receptor que é denominado domínio de ligação para o receptor o receptor binding domain e aqui é um exemplo observamos aqui a membrana do vírus a membrana celular e aqui a proteína spike então a região do receptor binding domain vai reconhecer esse receptor posteriormente essa glicoproteína vai sofrer uma clivagem e você tem um peptídeo de fusão que vai inserir vai ser inserido aqui na membrana plasmática da célula posteriormente ele vai sofrer uma conformação gerando a união entre as membranas a membrana do envelope viral com a membrana celular e a liberação do genoma viral para dentro das células e a gente observa entre os alfas e beta-coronavírus a presença de diferentes receptores ou até mesmo receptores parecidos então por exemplo alguns coronavírus de suírus utilizam o aminopredidase você tem o coronavírus LL63 utilizando o AC2 assim como o SARS então um é um beta-coronavírus outro é um alfa-coronavírus em roxo aqui a gente tem um receptor binding domain ou seja a parte da espícula que vai reconhecer o receptor celular e aqui a ligação no caso do MERS é o DMP4 e isso varia muito entre um coronavírus e outro mas é importante frisar aqui que diferentes coronavírus podem utilizar o mesmo receptor aqui é como funciona a replicação então você tem o genoma viral você tem inicialmente a geração de uma molécula de RNA de polaridade negativa onde você encontra aqui esses corpos chamados de transcriptome revelatory sites ele sofre um rearranjo confiando aqui no final o LEDER essa parte inicial da molécula essa molécula de polaridade negativa é então gerada para formar um RNA subgenômico de polaridade positiva e aí sim vai ser traduzido na proteína específica então aqui nós temos um subset de RNA mensageiros as setas indicam aqui esses sítios de regulação de transcrição e cada proteína sempre expressa no subset de RNA mensageiro agora o histórico de identificação de coronavírus o primeiro coronavírus identificado foi em 1936 pelo vírus da bronquite infecciosa de aves posteriormente um coronavírus em suínos 49 de mulinos e em 66 os dois primeiros coronavírus humanos identificados 2,2,9 e a C43 em 75 você tem a classificação oficial pelo Comitê Internacional de Taxonomia Viral e até meados de 2003 o coronavírus ele tinha importância apenas a veterinária de prejuízos a criadores então foi uma surpresa muito grande o surgimento de um coronavírus com alta patogenicidade no caso do SAIS posteriormente o SAIS você teve a descoberta de outros dois coronavírus em tempos um em 2004 e outro em 2005 apesar desses vírus desses coronavírus humanos sendo detectados nesse período eles já estão circulando há muito tempo na população mundial em 2012 a gente tem o surgimento de um novo coronavírus emergente o MERS em 2013 um evento de um coronavírus emergente em suínos na China em 2017 o surgimento de um beta coronavírus relativamente relacionado ao SAIS também infectando os suínos e em 2019 agora esse novo coronavírus a nomenclatura temporária era novo coronavírus agora é o SAIS coronavírus 2 então aqui é um histórico evolutivo e de quando esse vírus deve ter adentrado a população humana utilizando comparações do sequenciamento genético tanto de coronavírus que a gente encontra em outros hospedeiros como mamíferos quanto de coronavírus humanos é possível traçar o que a gente chama de ancestral como o mais recente então ele indica um período aonde esse vírus deve ter emergido infectados humanos pela primeira vez no caso do ML63 por volta de 560 a 830 anos atrás o 229E a 200 anos atrás provavelmente provínio de morceiros o ósseo é 43 a 120 anos atrás provínio de polvinos o AKKU aproximadamente 50 anos atrás provínio de roedores o SAIS aproximadamente 4 a 17 anos antes da infelizinha que é 2003 e o MERS em meados de 2006 porém se trata não é contraditório a gente vai tratar ele pra frente então aqui é um exemplo de coronavírus emergentes os coronavírus entêmpicos humanos ML63-2009E o C43-HKU todos eles tiveram uma origem zoonótica ou seja eram vírus já demais que passaram para humanos então eles emergiram em algum ponto no entanto hoje eles são vírus humanos eles não são vírus zoonóticos nem emergentes mas eles foram vírus emergentes e zoonóticos no dia eles se estabeleceram na população humana esses vírus eles têm uma circulação anual mundial levando em conta uma sazonalidade e eles são responsáveis por volta de 0 a 20% dos casos de infecção respiratória aguda geralmente relacionados a resfriado comum e a origem deles se deu basicamente por morcegos e roedores e com a atuação do hospedeiro intermediário algumas vezes não determinado mas acredita-se que sempre tem atuação de um hospedeiro intermediário e aqui a gente tem exemplificado os coronavírus emergentes os zoonóticos então a saz provínio de morcego infectando a cireta o mer provínio de morcego infectando caminhos e aí infectando o homem o saz na verdade é o coronavírus infectando os suínos no entanto a capacidade de infectar humanos ainda não é determinada e o novo coronavírus ou saz o alvo 2 provínio de morcegos e os que tem intermediário não conhecido então o primeiro coronavírus emergentes foi a saz a saz vem da sigla é o agente etiológico da síndrome respiratória aguda grave ela foi uma epidemia iniciada em 2002 na província de Guangdong na China a transmissão se dá por secreções respiratórias ou do OPEX ele atingiu 29 países em 6 meses número de casos 8 mil número de mortes 774 uma taxa de mortalidade de 9,6% e foi originada da transmissão do vírus de diferentes espécies e o vírus ele atingiu aqui esse quadro de como ele atingiu os outros países mas como eu diria a gente teve sucesso no controle e hoje esse vírus não circula em humanos ele causou um grande impacto econômico então acredito que seja de 40 a 50 bilhões de dólares o impacto econômico que é um dos maiores impactos econômicos comparados com outros agentes infecciosos e eu acredito que isso como o coronavírus ainda vai gerar um impacto mais forte uma vez que nesse período a economia global estava em crescimento e agora a gente tem uma certa estagração então esses coronavírus são transmitidos por hidrópolis e você tem a atuação importante de alguns indivíduos que a gente chama de super speeders ou super transmissores ou seja são alguns indivíduos que tem a capacidade de infectar um grande número de outras pessoas então é bem característico o caso que aconteceu no hotel metropólica em Hong Kong onde aqui um médico aqui seu secretor do parque do Nongong infectou uma lista de 16 indivíduos hóspedes que posteriormente viajaram para diferentes países carreando esse vírus para esses países você estudos epidemiológicos e moleculares acharam o coronavírus na região aqui do parque aqui as setas indicam qual é o fluxo de ar e acredite-se que as pessoas foram infectadas por particulados né o alorazol provindo da privada né esse vírus ele tinha uma certa relação com o diarreio então além da transmissão respiratória você poderia ter transmissão também por particulados de férias e aqui é um quadro muito interessante de um surto de sais que ocorreu nesse nesse condomínio né a Moy Gardens Housing onde acredita-se que o vírus tem infectado outras pessoas de diferentes andares e até de diferentes prédios através da rede de esgoto ou seja da aerossolização e do esgoto contaminado pelo vírus e a relação desses vírus com os animais da onde que vem né você tem aqui evidências que indicam que o SARS-Coronavirus é um agente zoológico emergente a primeira coisa foi que os primeiros indivíduos tinham uma relação que a gente chama de wet markets nada mais são do que mercados onde você tem a comercialização de frutas verduras entre eles animais também animais silvestres se observou também a ausência de anticorpos em bibliotecas de soros humanos ou seja caracteriza como é uma doença nova e uma alta soroprevalência de anticorpos contra o SARS em comerciantes do wet markets porém manipuladores de animais quando comparado com a pessoa ou comerciantes que vendiam verduras por exemplo e você tem algumas evidências sorológicas e genéticas da atuação de animais como a detecção do RNA viral e uma alta soroprevalência em espécies de raccoon dogs que a gente chama e para uma lavata ou civeta então aqui é só um exemplo de como esses animais são mantidos em gaiolas afetadas muito próximas umas muitos outros esses animais eles são selecionados pela zona de casa pelo presidente do restaurante eles são abatidos e manipulados então peço desculpa aqui por essa operação será que é bom abrir um pdf para normalizar essa situação porque é um técnico é porque saiu aqui mas tem um pdf lá no computador bom vou continuar a apresentação e alguém depois aparece aqui a gente para o pdf então a gente tem aqui a investigação se obteve o coronavírus direto desses animais de civetas você observa uma característica que os coronavírus do começo da epidemia os coronavírus de civetas tinham uma presença de 29 nucleotipos específicos aqui no genoma ao f8 e depois é perdido com o correr da epidemia e você também observa que a pergunta é então os civetcats eram nos reservatórios desse vírus mas eles não eram principalmente porque eles ficavam doentes quando você infectava o civetcat ele apresentava uma doença severa também o que indica que ele não seria o reservatório e a outra questão é que esses espécies indivíduos dessa espécie em ambientes naturais ou em fazendas eles não tinham o vírus então inicialmente a primeira detecção de coronavírus em morcego se deu em 2005 mas era um alfa-coronavírus e posteriormente se detectou vírus muito parecidos com a SAIS em morcegos do gênero rinolófos com uma certa similaridade do pleotíde conforme você foi avançando os anos você observa aqui o aumento do número de vírus e da similaridade do pleotíde inclusive vírus capazes de utilizar o mesmo receptor de SAIS e vírus que eram neutralizados com soro de pacientes que tinham sido infectados e curados pela SAIS e aqui é um quadro mostrando que apenas em uma caverna você esse grupo detectou uma grande variedade de coronavírus relativamente similaridade ao SAIS então aqui é um quadro onde você tem a porcentagem de identidade de similaridade e aqui a posição do genoma então aqui são todos os vírus comparados com o SAIS você vê alguns vírus que a similaridade é mantida acima de 90% e aqui é um quadro exemplificando espécies de rinolófos do gênero rinolófos e aonde foi encontrado coronavírus similares ao SAIS que a gente chama de SAIS-like então você tem uma vasta distribuição na China invadindo aqui o Oriente Médio a Europa e alguns morcegos da África mas qual a importância disso? esse estudo interessante realizado pelo grupo do professor Wayne observou que pessoas aqui de Genin que moram próximas a cavernas tinham anticorpos contra esses coronavírus ou seja esses vírus eles estão entrando em contato estão tentando infectar as pessoas e o sistema imunológico está reagindo então isso prova que pessoas estão sendo expostas continuamente a esses vírus o segundo coronavírus emergente foi o MERS que é o agente etiológico da síndrome respiratória do Oriente Médio o primeiro caso aconteceu na Arábia Saudita atualmente são 2.494 casos 858 mortes uma taxa de mortalidade de 34% o vírus atingiu 27 países mas todos os pacientes são providos aqui da Península Arábica e posteriormente se identificou o vírus em cabelos aqui de todas essas regiões e aqui é um gráfico epidemiológico mostrando aqui em vermelho o suíto que teve na Coreia apesar de ser bastante letal esse vírus não é transmitido de forma eficiente de pessoa para pessoa esse quadro mostra uma análise filogenética de diferentes genomas de coronavírus de morcegos de camelos e humanos os humanos aqui em preto e de camelos e vermelhos mostrando que diferentemente da SAD você tem múltiplos eventos aqui de espilômer ou seja essa transmissão do vírus de camelos para humanos está ocorrendo continuamente não apenas uma transmissão de um animal silvestre para humano e depois a transmissão de humano para humano aqui no caso a transmissão de humano para humano não é tão importante o que é bom já que a taxa de mortalidade desse vírus é muito alta e novamente você teve evidências da origem zoonótica então quando se sequenciou o vírus pela primeira vez os vírus mais parecidos com eles eram coronavírus de morcegos da China HK4 e HK5 você obteve também RNA viral e partículas infectantes de camelos e sequências genéticas do vírus muito parecidos em morcegos foram encontrados tanto na Arábia Saudita quanto na África do Sul então aqui a gente vê a relação o Neocorp é o coronavírus de morcego da África e aqui EMC Erasmo Medical Centro de 2012 era o nome inicial do coronavírus MERS e NRCE é o coronavírus de camelos então hoje se acredita-se que apesar da possibilidade da contaminação ocorrer diretamente de morcegos você tem uma atuação muito importante dos camelos e a teoria mais aceita hoje é que os camelos foram infectados na África já que você não tem os morcegos neuromíceos aqui na Península Arábica e posteriormente esses camelos foram então importados para a Península Arábica e aqui é um quadro representando o morcego os diferentes coronavírus emergentes conhecidos o SARS e o MERS e de como ocorre essa transmissão para o homem os diferentes receptores para cada vírus o SARS infectando cibetas infectando o homem mas o vírus do homem também pode infectar cibetas e a mesma questão aqui com os cabelos no entanto a transmissão direta ela é possível também e a grande diferença entre o SARS e o MERS é a capacidade de transmissão enquanto a transmissão de MERS é um evento esporádico ou seja pessoas que são infectadas não infectam as pessoas em seguida o de SARS tem uma transmissão mais sustentada no caso do novo coronavírus ainda mais quando comparado com o SARS e essa relação de coronavírus e morcegos então veio só para a descoberta do SARS atualmente você tem sete tipos de coronavírus capazes de infectar o homem e a descoberta do SARS trouxe um interesse do estudo de coronavírus e morcegos então aqui a gente vê um quadro com um mapa global onde em vermelho a gente tem onde foi detectado alfa-coronavírus em morcegos em Z de beta-coronavírus e o listrado onde se detectou alfa e beta-coronavírus em morcegos e aqui é um quadro mostrando qual é a distribuição dos beta-coronavírus ou seja até hoje só os beta-coronavírus emergiram em humanos e os sabéguos são os SARS os coronavírus SARS então você tem aqui principalmente na Ásia é o mosto país da África o beta-coronavírus C que é o MERS a gente já detectou durante o meu pós-doutoramento o beta-coronavírus o beta-coronavírus de clado C em morcegos aqui do Brasil e o non-beta-coronavírus são os coronavírus de clado D mas não tem uma atuação importante no surgimento de doenças emergentes e esse quadro é muito interessante porque ele mostra os coronavírus humanos e em vermelho os coronavírus de morcegos então os morcegos eles abrigam a maior diversidade de coronavírus quando comparado a todas as outras espécies então eles são o que a gente chama de reservatório genético então todos os coronavírus alfa e beta-coronavírus de mamíferos foram um dia provindos de um coronavírus ancestral de morcego então atualmente das 1400 espécies de morcegos 192 espécies já foram positivas para coronavírus no mundo e aqui é um quadro exemplificando as espécies conhecidas de alfa e beta-coronavírus e metade delas são coronavírus de morcegos então os morcegos eles apresentam a maior diversidade genética de coronavírus quando comparado a todos os mamíferos e são provavelmente reservatórios naturais e ancestrais de todos os coronavírus de mamíferos alguns coronavírus de morcegos envolvem e infectam novas espécies uma grande diversidade de coronavírus similares ao SARS e ao MERS circulam em morcegos da China e da Europa e mutações e recombinação do seu gene spike permite a infecção de novos estrangeiros e você encontra coronavírus parecidos com o SARS o MERS capaz de utilizar os mesmos receptores de SARS ou seja você tem sempre esse potencial de transmissão de coronavírus desses animais para os pedidos intermediários ou para o homem os morcegos são os prováveis reservatórios de SARS MERS e do novo coronavírus e você tem uma grande diversidade de coronavírus com potencial geomático desconhecido ser infectados em diferentes espécies do mundo inclusive aqui no Brasil e muitos ainda para ser estudados a transmissão de coronavírus animais coronavírus ele vai continuar ocorrendo e os estudos de vigilância e entendimento desses eventos de spillover as estratégias diagnósticas rápidas avaliação de ocorrência de eventos de spillover esses estudos devem ser estimulados inclusive aqui no Brasil mas como surgiram como surgem as doenças emergentes como a SARS quais são os animais que podem ser os hospedeiros como e onde ocorreram os eventos de spillover foi um evento múltiplo e os eventos de spillover de coronavírus estão ocorrendo ou ainda podem ocorrer essas são perguntas em aberto a gente não sabe então aqui já acabando focando aqui no novo coronavírus a gente observa uma alta relação com o coronavírus de um morcego detectado em 2003 numa caverna da província de Iuna aqui é um quadro novamente a similaridade e a posição do genoma comparando o coronavírus SARS-CoV-2 humano com os outros coronavírus de morcego você percebe que esse coronavírus PET-CoV-HAT-G3 que é essa linha azul você percebe que em todo o genoma ele tem uma similaridade acima de 90% então 96% do genoma do novo coronavírus é similar a esse coronavírus de morcego esse novo coronavírus ele utiliza o mesmo receptor da SARS é o AC2 aqui está muito claro mas exemplificando que um coronavírus novo é capaz de infectar células apresentando AC2 de humanos de morcegos de suínos de cilindras e apesar dos beta-coronavírus serem os vírus emergentes você tem um risco também de surgimento de alfas de coronavírus como exemplificado aqui por coronavírus emergentes de suínos então você tem o CETS que é a síndrome aguda da diarreia severa de suínos responsável pela morte de 25 mil leitões na China provindo aqui do coronavírus de morcego no caso HKU2 um alfas então os morcegos eles são dois reservatórios de vírus monóticos e o SARS o MERS ou esse novo coronavírus não são os primeiros você tem ebola e margur que são vírus altamente patogênicos limpa e renda geralmente essa transmissão se dá através pela atuação de hospedeiros intermediários geralmente os animais domésticos mas também podem ser animais silvestres então no caso do MERS camelo SARS e guetas MIPAM foi através de porcos são paramixos e o renda através de cabalos na Austrália então o SARS-CoV-2 ele tem uma relação muito forte com o coronavírus de morcegos mas a gente não sabe qual é o hospedeiro intermediário nem se essa infecção foi direta recentemente saiu um estudo dizendo que esse pequeno animal aqui o pangolin parece um tamanto acascudo ele encontraram a universidade de Hong Kong deu uma entrevista dizendo que achou o vírus com até 99% de similaridade mas esse dado similaridade genética mas esse dado não foi liberado para análise então não se sabe ainda se esse é o hospedeiro intermediário certamente tem um hospedeiro intermediário e a atuação desses vírus emergentes o aparecimento está ligado principalmente a fatores evolutivos virais e o aumento do contato direto ou indireto com esses animais provido da intensificação da agricultura urbanização deflorestamento alterações no habitat e no caso da SAIS e provavelmente desse novo coronavírus o consumo e a comercialização de animais sudestes então você tem apresento uma grande quantidade de coronavírus e morcegos e a capacidade de alguns atividades receptores a capacidade adaptativa de coronavírus o aumento do potencial de contato esses três fatores elevam o risco de surgimento de novos coronavírus e aqui um grande pesquisador Peter Bezak da EcoHealth Alliance que trabalha com um estudo do conceito OneHealth e está descobrindo de novos vírus em morcegos ele diz que morcegos não são os culpados das pessoas estarem ficando doentes os morcegos co-evoluíram com os vírus sendo atualmente os vírus inofensíveis para esses animais o problema ocorre quando os vírus pulam para as novas espécies e as atividades humanas são os causadores dessas oportunidades é isso muito obrigado